Lembro como se fosse agora A cachaça com buchá e assado para espalhar Marempada reunida, contando histórias na vida E eu numa lúcia louca, daquele beijo na boca da prima Mas ia linda, que vida boa, que eu nem sabia que era Dono de tanta felicidade, voltar no tempo quem dera Estância linda, que vida boa, que eu nem sabia que era Dono de tanta felicidade, voltar no tempo quem dera No galpão as brincadeiras, subindo nas prepadeiras Lá no galho desse pó, a balança desse pó E o super-herói voando, e a gente imaginando o que é Um bodoque no pescoço, pegava água no poço No campinho do potreiro, jogava um dinheiro Para poucas eu fazia, só com várias me curtia e com o inverno Mãe que a linda, que vida boa, que eu nem sabia que era Dono de tanta felicidade, voltar no tempo quem dera Estância linda, que vida boa, que eu nem sabia que era Estância linda, que vida boa, que eu nem sabia que era Estância linda, que vida boa, que eu nem sabia que era E aí